Fala aí seus meliante cabeças de bagre, tudo bem com vocês? Bora falar de mais uma vitória do Cruzeiro, dessa vez 3x0 contra a Patrocinense dentro do Mineirão numa sexta-feira de carnaval, num horário um tanto quanto atípico, onde infelizmente muitas pessoas não puderam comparecer ao Mineirão e além, sequer tiveram a oportunidade de assistir o jogo, mas o Cruzeiro fez o dever de casa, venceu tranquilamente a Patrocinense como manda o manual e conseguiu mais um bom resultado que ajuda a reforçar e a dar tranquilidade para que o Nico continue desenvolvendo o seu trabalho que no início assustou um pouco com relação ao rendimento do Cruzeiro dentro de campo, principalmente nas duas primeiras rodadas onde empatamos e vencemos, mas sem jogar um bom futebol, mas ao mesmo tempo é compreensível por se tratar de um início de temporada de muitos jogadores novos, mas sobretudo de um treinador estrangeiro chegando recentemente ao clube então o Cruzeiro hoje fez uma partida bem tranquila, bem sólida, sem muitos sustos, conseguiu dominar não foi aquela partida onde a gente pressionou, fez a Patrocinense sofrer bastante, não deixamos a Patrocinense nas cordas no entanto o Cruzeiro foi bastante eficiente nas poucas chances que teve de marcar os seus gols até dá para a gente falar e estranhar a volta do Neres no time titular do Cruzeiro muita gente criticou, mas eu sinceramente, apesar de não ser a minha preferência o Neres na zaga eu compreendo a opção do Nico, simplesmente pelo fato de que a ausência do Neres no clássico não foi por falta de técnica enfim, talvez ele até tenha deficiência técnica, deixa a desejar em alguns pontos, sim mas vem jogando feijãozinho com arroz do Neres e ele saiu por falta, por conta da suspensão então assim, nada mais justo que ele retornar ao time titular, uma vez que ele estava apto para jogo com isso o Nico reforça que tem bastante cuidado e cautela ao gerir o elenco do Cruzeiro talvez tirar um jogador por uma simples suspensão e colocar outro pode ser interpretado como algo ruim entre os jogadores então, apesar do Neres não ser a minha preferência para a zaga eu realmente compreendo a opção do Nico por ele e não pelo João Marcelo que mais uma vez entrou muito bem no segundo tempo, fez o seu papel muito bem ali e a cada jogo que se passa, vai se confirmando que ele realmente deve ser o titular do Cruzeiro e que é questão de tempo, na minha opinião, até o Neres voltar a falhar, não fazer boas partidas para que o João Marcelo tenha a oportunidade de entrar no time por meritocracia e por demérito do próprio Neres gostei da escalação inicial do Nico, enfim, eu gosto principalmente do William e do Marlon jogando em suas respectivas posições sendo de fato laterais e eu vinha falando isso aqui, que a base do Cruzeiro são esses dois laterais que para mim são acima da média para o que diz respeito ao futebol brasileiro e são duas armas muito importantes do time, tanto na recomposição quanto na presença no campo de ataque então hoje o Marlon jogou mais solto, mais livre para a esquerda e fez uma infiltração linda num passe fenomenal, formidável do Matheus Pereira onde ele dominou muito bem e chutou muito bem também, fazendo ali o primeiro gol do Cruzeiro e o William lá pelo lado direito um pouco mais tranquilo, sem avançar tanto mas com uma partida muito sólida pela direita, sem ser muito exigido então eu acho que parte do crescimento do Cruzeiro se deve muito ao fato de o William e também do Marlon jogando em suas respectivas posições e não como terceiro zagueiro, fechando a primeira linha ou jogando mais avançado como o Ala, para mim é o feijãozinho com arroz as duas principais peças do time do Cruzeiro tem que jogar em suas respectivas posições e eu gosto bastante que talvez o Nico tenha enxergado isso Rafael Cabral foi muito bem mais uma vez, ele foi acionado diretamente ali quando o jogo ainda estava 0x0 numa tabelinha dos caras ou 1x0 para o Cruzeiro, eu nem me lembro mas teve um lance do primeiro tempo em que após uma tabela dos caras dentro da área o atacante saiu frente a frente com o Cabral e ele saiu fechando muito bem o ângulo e fez uma excelente defesa, reforçando a eficiência do Cabral nesses lances de 1x1, quando ele vai para abafar o atacante geralmente ele leva vantagem, mas fora isso não foi exigido fez uma partida segura também, teve uma reposição de bola bem legal dele no segundo tempo para o Fernando, que acabou cavando o cartão amarelo do defensor da patrocinense então partida bem boa do Rafael Cabral, no único lance em que ele foi mais exigido ele fez, não deixou a bola entrar e o goleiro do Cruzeiro é isso se é acionado apenas uma vez na partida tem que fazer a defesa e neste início de ano o Rafael Cabral vem muito bem eu que tanto o critiquei por muitas vezes e na minha forma de ver críticas merecidas tenho que reconhecer agora que o Rafael Cabral vem de um início de temporada muito bom bem acima da média e tem sido sim um dos pilares dessa defesa sólida do Cruzeiro meio campo, mais uma vez com o Lucas Romero Silva e também com o Matheus Pereira o Lucas Silva para mim ainda está um pouco abaixo da rotação do time está meio lento, está meio pesado mas não dá para esperar também que o Lucas Silva vai ser aquele meio campista intenso corredor, brigador no meio campo porque ele nunca foi quando era mais jovem e não será agora depois de velho então eu acho que o Lucas Silva é isso receio que ele vá perder espaço nesse time do Cruzeiro com o Sifuentes chegando aí porque é um cara mais intenso que preenche mais espaços no meio campo então se eu pudesse fazer uma previsão aqui é de que talvez o Lucas Silva vá perder a titularidade caso o Sifuentes chegue bem no Cruzeiro isso porque o Lucas Romero para mim hoje ele é titular absoluto do time do Cruzeiro é o cara que tem a maior capacidade de desarmar no meio campo e tem aparecido bem para a troca de passos ali também na minha opinião não está se omitindo do jogo é um cara que dá carrinho que corre ali pelos companheiros então é Lucas Romero, Matheus Pereira e mais um resta saber se no médio prazo esse mais um será o Silva ou o Sifuentes o partido do Matheus Pereira dispensa comentários impressionante a visão de jogo e ao mesmo tempo a qualidade no passe que ele tem para poder assistir os seus companheiros aquele passe para o Marlon ali foi um momento nevrálgico da partida onde o Cruzeiro estava sem muita inspiração para conseguir quebrar as linhas da patrocinense eu até estava pensando comigo até escrevi no Twitter que partidas como essa de hoje onde o Cruzeiro estava com muita dificuldade em conseguir criar deixa em bastante evidência a nossa deficiência de se ter um ponta bom que resolva o problema que quebre linha que drible um que abra espaço que crie jogada e também que faça gols então o jogo do Cruzeiro estava bem amarrado porque o Arthur Cabral e o Robert não estavam sendo esses jogadores que vão para cima que quebram linha etc e tal e com isso o jogo ficou muito retido muito preso e num lance formidável do Matheus Pereira ele simplesmente acha o Marlon na cara do gol que domina muito bem também e finaliza muito bem então assim num jogo truncado sem muita inspiração o Matheus Pereira tirou um coelho da cartola e achou um gol para o Cruzeiro coisa que se repetiu no segundo tempo também num lance muito semelhante na enfiada de bola dele para o Arthur Gomes que conduziu a bola e finalizou muito bem também na saída do goleiro então partida de hoje no Matheus Pereira muito boa que teve uns dois ou três chutes para o gol também entre contando com a bola rolando e cobranças de falta participativo notei hoje o posicionamento do Matheus Pereira mais recuado e coincidência ou não esses dois lançamentos que ele deu essas duas assistências foi de uma posição mais recuada dele então é um ponto para a gente observar que nem sempre o Matheus Pereira está jogando ali na entrada da área como aquele camisa 10 que pisa mais dentro da área mas sim se preocupando com a articulação de jogo e com a criação de jogadas e hoje deu muito certo não à toa ele criou dois gols para o Cruzeiro o ataque do Cruzeiro o Arthur Gomes fez um gol legal mas ele quanto o Robert para mim não fizeram boas partidas acho que existe sim essa lacuna em aberto do homem de beirada de campo no Cruzeiro seria bem interessante se a gente investisse uma grana para trazer um cara que resolve problemas porque não dá para a gente discutir que hoje o time do Cruzeiro é melhor do que nós tínhamos na virada de ano tecnicamente falando hoje o Cruzeiro tem um time melhor mas ainda falta esse ponta que seja decisivo e que divida a responsabilidade com o Matheus Pereira com o Dineno então para mim essa é uma lacuna em aberto ainda no Cruzeiro João Pedro entrou muito bem no segundo tempo Fernando entrou muito bem no segundo tempo cavando dois cartões amarelos e o Dineno cara tem sofrido não tem recebido tantas bolas assim está passando a magrela ali mas ainda assim conseguiu achar o seu golzinho de cabeça com a assistência do William se eu não estou enganado uma bola cruzada vinda da direita que ele faz de cabeça no que talvez seja uma das suas principais virtudes essa bola aérea e eu senti muita falta desse centroavante que acha gols e que do nada ele aparece dentro da área e mete gol saudados desse centroavante que bom que aparentemente nós temos para essa temporada então assim cara vitórias como essa de 3x0 servem para nos dar uma confiança na sequência do trabalho desse elenco que é novo do treinador que é novo mas tem que servir também para não nos iludir e achar que está tudo certo que está meio maravilhas porque não está até o Cruzeiro fazer o seu primeiro gol com aquela achada do Matheus Pereira ali sofríamos demais para conseguir penetrar na defesa da patrocinência e boa parte disso eu acho que é devida a pontas ineficientes então que o Cruzeiro não se acomode e que continue no mercado em busca desse cara de velocidade para que ele possa criar jogadas e dividir a responsabilidade principalmente com o Matheus Pereira que tem assumido essa função ali no meio campo mas é isso vitória consistente sólida e muito boa do Cruzeiro por 3x0 dentro do Mineirão num horário completamente tosco para a torcida do Cruzeiro deixa aí abaixo nos comentários o que você achou da partida de hoje quem foi o melhor em campo o que dá para melhorar quem está muito bem enfim tamo junto vamo que vamo é nóis tá tchau tchau